A Erika ganhou o desafio e ajudou-nos a escrever uma lei Aurel. Estes são os argumentos. Verão foi tão cool até fiquei com dreadlocks Agora quando como o Aurel tem de ser bem gelada A bolacha tem outro sabor O gelado oreado acho que é vencedor Deste verão, experimentem e verão Acabem as Aurels, outras virão Aurel congelado é a sensação do verão Argumento vencedor do desafio Aurel Double Cream